É, mas aí, pra quem acompanha o canal aqui, sabe que nos últimos dias eu trouxe a maior parte das informações sobre a nova NS400. E, meus amigos, saiu agora mais umas imagens sobre a cor dela, uma vertente na cor preta com adesivo ali na cor vermelha, cor branca. E eu tenho que, olha, eu tenho que falar uma coisa aqui, viu? Eu tenho que voltar atrás do que eu disse, porque agora, com todos os grafismos, até que ela me agradou mais, tá? Porque agora eu tô acostumando com esse design da NS400, que é bem puxado ali pro design da Dominar 200 aqui do Brasil. Vale lembrar também que essa moto virá com o tão famigerado motor da Dominar 400, que vai render os seus 40 cavalos e muitas tecnologias que virão nessa moto, que a gente vai discutir nesse vídeo, que já soltaram meio que, entre aspas, na mídia indiana. E alguns criadores de conteúdo já tiveram acesso a essa moto e já andou vazando muitas imagens, e a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Peço pra vocês me perdoem, porque eu tô meio resfriado e tô com essa cara de sono aqui, porque eu tô aqui já faz um tempinho esperando mais informações, porque eu já sabia que alguns canais teriam acesso à nova Dominar 400. Então, eu tentei achar alguma coisa aqui, já tô acordando, já tem um tempo, porque, geralmente, quando eles têm acesso, eles soltam algumas imagens. Mas, agora que eu olhei no Rushlane, quem acabou soltando foi o próprio Rushlane e de um criador de conteúdo que esteve lá. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês, beleza? Lembrando que eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha da INS 400 aqui no Brasil. Se você precisar do seguro, correto o Santana aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala o que veio pelo Garage Notícias pra dar uma hora. É nóis! Bom, meus amigos, cá estamos nós, já com a primeira imagem da cor preta. Olha, eu vou falar pra vocês um negócio, viu? Assim, com a moto pintada, né, na cor preta, já me agradou mais. Eu confesso pra vocês, olha o tamanho do disco dianteiro da moto. Olha o tamanho desse disco dianteiro, meus amigos. É grande o disco, hein? Balancinha simples, né, igual a Dominar 200. Motorzão na Dominar 400. Inclusive, tem novas informações aqui que eu vou trazer na hora do almoço referente à Bajaj Brasil, beleza? Informações exclusivas que vocês não viram em nenhum canal ainda. Então, peço pra que vocês fiquem espertos aqui, porque eu vou soltar esse vídeo 11h30 da manhã. Então, peço pra que você venha no canal novamente, que nós falaremos mais a respeito disso. Quando vocês podem ver, né, o bloco do farol, mesmo com aquela pegada, né, que ficou um pouco mais diferente pra algumas pessoas, agradou, outras não. Eu confesso que me agradou e não me agradou o bloco do farol. Mas eu acho que isso é tudo questão de costume, né? Porque é normal isso mesmo. Mas o bloco do farol, vocês veem que realmente eles acertaram, eles acertaram realmente que seria inspirado na N250, alguns aspectos da moda. E o bloco do farol parece muito da N250, com aquela cara mais de robozão, né, que é uma tendência de mercado. Mas a gente pode ver que, sim, eles ainda foram muito felizes no projeto. Vocês podem ver que a moto, ela tem essa característica musculosa, né, com esse tanque, mesmo que é o mesmo tanque da Dominado 200, mas você vê que ela tem uma característica bem musculosa. É uma moto diferenciada, né, meus amigos? Não tem como falar o contrário. Se a gente puxar aqui pra outra foto, a gente já pode ver outra parte. Olha o painel, cara. O painel, a gente viu esse painel já em outros modelos da Bajaj, que eu já trouxe aqui pra vocês. Inclusive, a Dominado 200 e a 160 virão já, a partir do meio desse ano pra frente, com essas novas atualizações que a gente espera, né, que venham. Mas, dado ao perfil, né, da gestão da Bajaj aqui no Brasil, já virá com as novas atualizações lá da Índia, beleza? E a gente pode ver aqui as bengalas na cor dourada, também achei muito bacana. A gente pode ver os punhos. Vem com peso no guidão aqui também, que ficou muito bacana. E o guidão agora não é igual ao da Dominado 200, que é encaixado aqui. Ele tem uma barra. Você pode ver que é um guidão realmente, né? Não é aquele guidão acoplado, e sim um guidão tradicional, que a gente já tá acostumado, beleza? Outra coisa que vale lembrar, é que o pneu, aparentemente, ele é mais grosso, hein? É o mesmo pneu da Dominar 400. Olha aqui. É uma pulsar bem equipada, né, meus amigos? A gente pode ver também que tem um detalhe aqui na suspensão, que é a mola pintada em dourado aqui, ó. Alguns detalhes em dourado eu gostei também, achei muito bacana. Balança totalmente na cor preta. Aqui o reservatório do óleo também, que eu gostei. A gente pode ver que tem aqui a pinça, com o disco também, que é na cor... Que é na cor não, né? Que é no tamanho tradicional, é umas coisas assim. A gente pode ver que o cara tá aqui em cima, com o gimbal na mão, você vê que realmente já teve algum tipo de lançamento secreto lá, pra mídia. Então a galera já tá produzindo conteúdo, ainda só não soltaram, beleza? Eu gostei também dessa frente. Eu gostei, viu, gente? Mas olha o tamanho desse disco de frame, meus amigos. Que que é isso? É muito grande esse disco de frame, né? Me chamou muita atenção. Esse protetor aqui pro motor. É um protetor bem menor do que vimos na Dominar 400, porque é a característica dessa moto também. E isso foi um dos motivos de crítica da galera lá na Índia, né? Referente a esse motor, porque eles falaram que cortaram muito o custo nessa moto. Mas vale lembrar que essa também é o objetivo na nova Pulsar NS 400. E a gente pode ver que aqui, ó, teve toda uma adaptação no quadro, pra realmente caber o motor da Dominar 400. Você vê que aqui teve toda uma... Enfim, né? Eu vou trazer um vídeo mais detalhado no futuro, quando lançar, mas eu já vi alguns criadores de conteúdo falando que teve que ter essa adaptação aqui, ó, puxando um pouco mais da barra central à frente, pra caber o motorzão. E ficou muito bem encaixado, né? Agora uma foto que eu vou mostrar pra vocês é esse... Opa! Agora a foto que eu vou mostrar pra vocês é exclusividade, hein? Olha isso daqui. Olha o painel da NS 400. Meus amigos, eu não sei o que dizer, sinceramente, desse painel. É um painel muito bonito. Você pode ver que ele tem várias conectividades aqui ao lado. É um painel já atualizadíssimo. Vai ser uma coisa surpreendente na baixa cilindrada aqui do Brasil, porque isso aqui é uma coisa que a Honda não quis trazer na CB300. Temos também aqui, ó, um auxiliar aqui de condução, ou seja, né? Vamos dirigir, né? Vamos lá dirigir. Então, aqui já tem todo aquele aspecto com direcionais. Então, já é uma coisa bem interessante. Temos também as luzes de alerta na parte superior. O painel todo colorido. Rapaz, isso aqui, isso daqui, eu tenho que tirar o chabel. Desculpa, viu, gente? Ficar que eu tô meio gripado. Até minha voz tá meio complicado aqui. Mas isso aqui me surpreendeu demais. Medidor de combustível. Painelzão todo colorido. Gostei demais. Olha, não sei. Comenta aí o que a Honda não quis fazer aqui no Brasil. Tem uma forte tendência na Bajar de ser pioneira nessa parte, porque é o painel mais completo. E eu gostei. Que cores vibrantes, né? Tudo coloridinho, bonitinho. Rapaz, não tenho o que dizer dessa moto. Sério mesmo. E o que me chama mais atenção nisso tudo, que essa moto tem tudo pra chegar mais barato que a Dominar 400 aqui no Brasil. Vocês têm noção disso? Isso é um avanço muito gigantesco. E eu tenho que voltar atrás do que eu disse. Eu retiro o que eu disse, tá? Só por conta desse painel. Só por conta do painel eu retiro o que eu disse. Porque o painel me surpreendeu. Porque eu pensei que ia ser o mesmo... Se fosse o mesmo painel que foi apresentado na Dominar 200 e na 160, já tava valendo. Porque é um painel que é desse jeito, só que ele não é um painel colorido. Ele é um painel TFT padrão, só que com todas essas funcionalidades. Só que esse aqui, além de ter tudo isso, ele ainda é um painel coloridão, velho. Nossa, eu gostei demais. Só por conta desse painel, eu já retiro o que eu disse a primeira vez sobre a moto. E essa moto ainda vai chegar mais barato que a Dominar 400. Essa é a expectativa da mídia indiana. Eu não sei vocês, mas isso aqui me surpreendeu demais. Na verdade, o projeto da moto em si já é muito surpreendente. Eu fiquei um pouco decepcionado à primeira vista em relação ao design da moto, que não me agradou tanto. Mas só de ter vindo um painel desse nível... Oi, melzinho na chupeda. Gostei muito. Comenta aí o que vocês acham. Vídeo exclusivo agora pela parte da manhã. Lembrando que na hora do almoço já tem um vídeo muito importante sobre abajagem. e todo o caminhar dela aqui no Brasil, que eu levantei ontem as informações. Vocês viram que não teve vídeo ontem, né? Porque eu estava realmente reunindo informações. Então, eu convido vocês. 11h30 é um vídeo muito importante aqui no canal, beleza? Mais uma vez, eu queria agradecer você. Vejo você no próximo vídeo. E é isso. Comenta aqui o que você acha dessa nova Inês 400, com esse painel maravilhoso. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! Fui! Fui! Vamos lá.